Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Preciso das Coisas. Hoje estamos aqui para o vídeo de resumo do mês de Março. Vocês vão-te estranhar que depois eu não estou com a mesma roupa, não estou com a mesma ara, porque eu entretanto mudei de roupa e fui para tentar ainda tal vídeo e quando reparei, não sei o que é que se passou. Normalmente estes vídeos gravo com a câmera do computador e não sei o que é que se passou. Eu quando abro o vídeo diretamente do computador, o vídeo está bem, está bom. Quando eu ponho no programa para editar o vídeo, tenho o som disfarçado da imagem. Portanto, está aqui uma segunda tentativa. Espero que os outros estejam bem. Vamos torcer para que sim. E, portanto, já sabem o formato habitual de eu passar para o Excel e depois para os livros que li. E vou manter como fiz o mês passado, fazer assim um bocadinho do resumo, do que é que eu achei de cada livro. O feedback foi positivo e, portanto, vou tentar passar a fazer isso. Já sabem é que eu tenho memória de peixinho dourado e, portanto, nem sempre posso me lembrar das coisas como correram. Estamos então aqui com o Excel para as estatísticas habituais aqui do mês de Março. Li este mês 12 livros em que 11 foram em formato físico e apenas um em e-book. Destes 12, dois foram uma releitura. Representaram um total de 4.094 páginas, o que dá uma média de 341 páginas por livro. Em termos de aquisições, chegaram cá a caça dois livros e foram dois livros de parcerias. Portanto, temos aqui 12 leituras face a 12 aquisições, o que permitiu também aqui reduzir a TBR. Eu tinha iniciado o ano então com 168 livros. O mês passado tive aqui um aumento na quantidade de livros que chegaram cá a caça. Este mês a coisa foi mais controlada, então temos neste momento 164 livros por ler. Em termos de, já que estamos a falar aqui de gastos, os dois livros se eu estivesse comprado gastaria então 41 euros. E como foram livros de parceria, não gastei valor nenhum. Em termos aqui de leituras face ao ano em que eu adquiri os livros, a grande maioria então foram três livros de 2024. Depois tenho dois livros que chegaram em 2022 e em 2020. E depois um em 2012, 2020 e 2018, 2021 e um que sinceramente não me lembro quando é que terá sido. Em termos aqui de xedro, lá está, acaba por ser, a minha tendência é normal, acabo por ler mais escritoras do que escritores. Não me perguntem porquê, mas é verdade, é isso é que acontece e portanto destes 12 livros, 10 foram escritos de mulheres e apenas 2 por homens. Continuo muito preguiçosa e continuo a ler em português e sinceramente não sei se nos próximos tempos irei ter aqui assim muita, muita cabeça, muita paciência para ler em inglês. Porque existe um cadinho mais concentração na minha parte e é algo que o meu ritmo também desce muito. Portanto, sinceramente não é algo que neste momento eu me esteja a ver nos próximos tempos. Em termos de classificação, a média está aqui nos 4.2, o que é uma boa média. Li apenas um livro em que dei 2 estrelas e depois 7 livros com 4 estrelas e 4 livros com 5 estrelas. Passando então aos anos literários, li 5 livros de romance, onde não se inclui só um romance romântico, mas romance em geral. 4 livros dentro do policial e thriller, 2 de fantasia e 1 romance histórico. Em termos de nacionalidade, a grande fatia continua a ser anglo-saxónicos, 75%. Depois, 17% de autores do sófomos e 8% de autores europeus. Em termos de distribuição, são então 5 autores do Reino Unido, 3 dos Estados Unidos, 2 de autores portugueses, 1 de autores de Austrália e 1 de autores francês. Entretanto, vou-vos mostrar então quais foram efetivamente as leituras e a classificação e tentar fazer aqui um pequeno resumo como fiz o mês passado. Estamos então aqui para as leituras. Eu iniciei o mês com o Triunfo de César de Stephen Saylor, a minha primeira releitura. Vamos ter aqui, vamos acompanhar aqui são, se não me vai à memória, 4 espécies de desfiles que representam então aqui triunfos tidos por Júlio César. Acaba por ser, à semelhança do livro anterior, um livro que acaba por estar mais centrado aqui na parte política, na parte mais histórica do crime em si. Temos aqui a suspeita por parte da mulher de César que há uma conspiração, que o seu marido está em perigo e, portanto, ela pede ao guardiano para tentar descobrir. E, uma vez mais, eu dei 5 estrelas e, pronto, estamos quase a despedir-nos daqui da série. Depois li A Mulher Esquecida de Catherine Webb, em que é uma história que vai alternar entre dois tempos. Em onde temos, no passado, aqui uma jovem que é protegida do norte e que acaba por se apaixonar por o neto desse lorde. Acaba por ser aqui uma paixão, assim, um bocadinho, que não é bem vista, então, pela família do rapaz. Esta jovem acaba também por uns anos ter acolhido uma rapariga que apareceu lá, misteriosamente, na casa onde ela vive, sem saber como é que tinha aparecido. E ela cria aqui um grande laço com esta rapariga. E temos, depois, a ação mais presente, em que esta rapariga, a tal que foi encontrada com 27 anos, já mais crescida, trabalha, então, como criada para este tal neto do lorde. Eu falho-me os nomes, porque eu já li o livro no início do mês e, portanto, se calhar vai a um mês, porque hoje é dia 6 de abril e, portanto, já não recordo aqui de muita coisa. Mas esta rapariga, portanto, a protegida e que era apaixonada, então, pelo neto e que tinha aqui um grande amor, ela desaparece misteriosamente. E é dito que ela cresceu com outro namorado, com outro homem. A rapariga, que tem nome de passarinho, mas eu agora não me recordo do nome, ela acha que isso é mentira, porque se ela tivesse crescido, ela teria, de alguma forma, comunicado com ela, teria escrito alguma carta ou assim. E isso não aconteceu e ela acha que foi, então, este neto que matou-o, de alguma forma, aqui. E, portanto, nós vamos ter aqui, tentar aqui descobrir o que é que aconteceu. Isto também através de uma outra personagem que caça e que vem, então, aqui para esta localidade. Eu gostei da história, sim, daí as minhas 4 estrelas, mas não foi uma leitura que me arrebatasse na totalidade. Depois, a segunda releitura do mês, Horas Distantes, de Kate Morton, onde, mais uma vez, vamos ter a ação passada aqui em vários tempos. E é onde inicia a história com a Edith, que é filha da Meredith e que está com a mãe num dia, num fim de semana. E a mãe recebe uma carta, uma carta que está perdida há 50 anos. E aquela carta deixa a mãe da Edith, a Meredith, muito avalada. Ela acaba por lhe contar que, durante a Segunda Guerra Mundial, ela e os irmãos saíram de Londres, tal como outras crianças. E ela foi aqui, passou aqui há algum tempo, num castelo, com três irmãs. E que estas três irmãs eram filhas, então, aqui de um famoso escritor. E vamos ter, lá está, a ação passada, durante, então, aqui esta juventude da Meredith no castelo. E depois o presente da Edith, onde, de alguma forma, também se vai cruçar, então, com o castelo, com as irmãs, que ainda são vivas. Temos aqui, à semelhança dos livros habituais de Kate Morton, Mistérios a Descobrir. E Kate Morton acaba sempre por me conquistar e eu mantive as minhas cinco estrelas. Depois li O Filho do Eferesco, de Sarah Musgrave. É uma história em que a autora, de alguma forma, se inspirou aqui, numa história de um dos seus tios, que também era, fazia escalada. E aqui vamos ter a história contada através de Anne. A Anne teve uma infância, um bocadinho aqui, difícil. Depois da morte do pai, acaba por estar num clash interno. Acaba-se por apaixonar, ou fizer um grande amor com um irmão da única rapariga com quem ela conseguiu ter aqui uma amizade. E vamos acompanhar não só a história desse amor, como depois o tempo mais atual. E que este tempo mais atual também se vai passar durante aqui alguns anos, onde percebemos que a Anne está sozinha com um filho, o Nicolas. E vamos acompanhar aqui durante, e aí também é detectada aqui uma doença a Anne, e vamos acompanhando aqui durante vários anos. Eu gostei das histórias, assistei a história interessante. Está aqui muito ligada, lá está a parte mais descalada, tem aqui algumas coisas mais técnicas. Mas é uma história que acaba por se focar aqui na forma como também cada um de nós supera, ou tenta superar, um luto. Fez-me, foi aqui, lá está, eu tive, foi alguma dificuldade. Não é com os saltitários de tempos que eu não vos me interessa dificuldade, mas é a forma como esses saltitários de tempo acontecem. Porque não é de forma cronológica, não é de forma sequencial, porque quando voltamos a tempos mais passados, não quer dizer que depois ainda não recuemos mais. Não sei se isso está a fazer muito sentido para vocês, mas as coisas não são contadas de forma muito sequencial, e isso a mim barradou-me aqui, às vezes, aqui um bocadinho, porque eu pensava que estávamos num tempo um bocadinho mais à frente, e afinal havia coisas que ainda não. Depois li A Serpente e A Sássia da Noite, o livro de Santa S e eu, e vocês estão ali a ver 5 estrelas. E eu no vídeo dei 4 estrelas e meia, mas acabei por mudar para 5. Porque foi um livro que, passada alguns dias, eu ainda continuava a pensar na história, a pensar nos personagens. Eu estou em pulgas para que seja publicada à continuação, e eu acho que na versão original já saiu o segundo volume, acho que no total vão ser 6. É que é uma história que temos uma jovem, que é humana, e que é aqui uma espécie de filha adotiva de um rei dos vampiros, e que vai aqui para uma espécie de jogos de fome, mas com vampiros. Portanto, um sítio também fechado, onde têm que competir, e onde supostamente só um deles é que poderá superfiver. Todos os outros são vampiros, e ela é a única humana, e portanto ela acaba por ser ali o L mais fraco. Acaba por formar aqui uma espécie de parceria, de ligação com um vampiro que é aqui muito misterioso, muito... também muito perigoso, e portanto eu gostei muito, adorei, adorei a ligação, o relacionamento entre eles os dois, adorei a história, o final fica em pulgas, e portanto estou mesmo muito curiosa pela continuação. Depois, dois livros de Agatha Christie, o primeiro, a Saparência e o Ludem, onde temos aqui uma jovem, que a história inicia então com o julgamento dessa jovem, que está acusada de ter assassinado outra jovem, porque ela tinha o motivo, tinha... como é que é? Tinha o motivo, tinha a oportunidade, tinha outra coisa qualquer, esses clichês que se costumam dizer, e depois vamos voltar, então, atrás no tempo, a história, e depois vai-nos ser contada, e vamos ter o Poirot tentar descobrir se efetivamente foi esta jovem a que está a ser acusada, se matou ou não. É uma história que mexe aqui também com paixões, que mexe aqui também com heranças, e eu dei 4 estrelas. Depois, o mistério do comboio sul, que também acabei por dar 4 estrelas, é aqui uma história de um diamante, umas sóias quaisquer, compradas aqui de forma um bocadinho ilícitas, e que acaba por... a filha então desse milionário que as comprou, de assustar então numa viagem, que vai de um comboio para Paris, nos tem erro, e ela acaba por ser... por aparecer morta, e portanto temos uma vez mais o Poirot a tentar aqui descobrir quem é que matou, porquê. Gostei sim, mas uma vez mais não fui. Não é daqueles livros de Agatha Christie que eu acho que sejam os melhores. Depois li o livro Esquecidos de Domingo, de Falei Riperran, foi o livro que eu tinha escolhido para o Lequotita, de Março, eu dei 5 estrelas. É um livro que recuperou ali algo da magia do encantamento que eu tinha tido com A Bréia Fida das Flores, porque eu ao 3, 4 estrelas acabei por gostar, mas não foi um livro que me conquistasse, que me cativasse o suficiente, e isso aconteceu. O único aspecto que eu aqui ressalvo neste livro é que eu para mim queria saber mais para lá de onde a história terminou. Aí vamos acompanhar a história de Justine, ela é uma jovem de 21 anos. Ela mora com o primo, que é aqui uma espécie de irmão, porque foram criados juntos, o primo é o Schultz. Os pais deles eram gêmeos e morreram, não só os pais, como também as mães, porque iam todos os 4 no mesmo carro, morreram num acidente quando eles eram pequenos e eles foram criados com os safós. Nunca lhes faltou comida, mas falta ali assim um bocadinho de carinho, falta ali assim um bocadinho também de explicação. A Justine sente que há ali qualquer coisa para trás, há ali qualquer coisa na morte dos seus pais, que ela gostava de saber e não sabe. Depois temos a história então dela enquanto trabalhadora no lar de idosos. Os esquecidos de domingo são então aqueles idosos em que nunca têm familiares a irem lá visitá-los, são designados então por os esquecidos de domingo. Há uns telefonemas misteriosos no lar que estão a ser feitos. E temos paralelamente, aqui intercalando com a história da Justine, a história de Helene, que é uma utente do lar em que a Justine cria aqui uma grande ligação com esta Helene e temos aqui a história contada, a história de Helene contada então, escrita pela Justine e agarrou-me muito, é uma história que me conquistou muito. Daí eu tenho a dar cinco estrelas. Está um bocadinho abaixo, para mim ainda breve, Fida das Flores, porque eu queria saber, lá está mais para lá daquilo que foi o final do livro. Depois, aquela que foi efetivamente a minha pior leitura do mês, Lusitano, o fato do Luís Corredora. Era um livro que eu associei que fosse romance histórico, mas acaba por ser um romance contemporâneo. Aqui dentro, um bocadinho policial de um thriller, por termos um professor que acaba por ser suspenso, por algum motivo que eu já não me recordo qual. E depois está a investigar qualquer coisa, que eu também já não me lembro muito bem, mas que está aqui ligada também um bocadinho aqui a corrupção e afins. Portanto, não foi efetivamente uma leitura que me arrebatasse, que me conquistasse daí as minhas duas estrelas. Depois li O Café João Tomar, de Shani Colgan. Eu tenho adorado os livros desta autora. Aqui vamos acompanhar a Flora. A Flora é de uma ilha muito pequena, uma ilha de muro, mas que desde que foi estudar para Londres e neste momento está a trabalhar num escritório de advogados, ela acaba por ter que profissionalmente ter que voltar à ilha. Ela só voltou lá no funeral da mãe. Nós percebemos que, também no funeral da mãe, eu falei qualquer coisa que não correu muito bem, que ela não saiu muito bem da ilha. E, portanto, ela tem aqui algum receio da forma como possa ser tratada pelos pais e pelos irmãos, mas também pelas próprias pessoas da ilha, porque é um meio mais pequeno. E, portanto, ela é aqui, assim, olhada um bocadinho de lado por essas pessoas. Eu gostei muito de, não só das descrições que Shani Colgan faz desta ilha, é uma ilha imaginária, mas que eu tive muita vontade de conhecer, como gostei muito também da interação que a Flora tem com os irmãos. Acabam por ter ali algumas picardias, algumas discussões sim, as típicas. Eu gostei mesmo muito. A Flora também está aqui secretamente apaixonada pelo seu chefe, o que pode causar aqui algumas situações mais cómicas, mais divertidas. O que não me agradou tanto neste livro, e daí eu ter dado 4 estrelas e não 5, é porque temos aqui um triângulo amoroso, não é algo que deixa-me muito fincado na história, é macicista. E eu confesso que não me agradou, eu não sou particularmente fã de triângulos amorosos, e por isso as minhas 4 estrelas. Depois, Palavras na Parede, um livro que está mais dentro do I.A., porque é narrado por um jovem de 17 anos, e que é a Escrição Frédia. E a história está contada como se fosse um diário, portanto, está mesmo como diário, tem uns dias e está a escrever. Ele está a escrever para o seu psicólogo, foi o seu psicólogo que disse para ele escrever, porque ele vai às consultas e está calado. Então, ele sugere-se escrever num diário, e é isso que ele faz, e nós vamos acompanhando, então, o dia-a-dia, contado na primeira pessoa, de um jovem de 17 anos, que é Escrição Frédia, e que acabou, então, também por se mudar para um colégio novo, um colégio católico, e nós vamos ali percebendo as suas dificuldades também de interação, de integração. Vamos ter depois aqui duas personagens também muito importantes, que vão ser aqui um bocadinho os pilares deste jovem. Eu acho que ele se chama Nathan, eu não estou bem certa, mas eu acho que é Nathan, se não me falha a memória. Mas também vocês sabem que eu sou a Dory. E eu achei-me muito, muito interessante. Temos também aqui a descoberta do primeiro amor, e portanto, achei interessante 4 estrelas. Terminei o mês com mais um livro de Agatha Christie, O Misterioso Mr. Queen. E este é um livro de contos, onde vamos ter 12 contos, em que temos este Mr. Queen, e temos outra personagem, que é o Mr. Qualquer Coisa, que não me recordo. Porque é uma pessoa que está numa classe mais confortável, não é Lorde, não é assim, mas é uma pessoa que tem algum conforto, e que é muito conhecida na sociedade. E vamos ter então estes 12 contos, em que vai acontecer sempre qualquer coisa, e este senhor, este Mr. Qualquer Coisa, eu acho que é Mr. Savage, ou algo assim do género, acaba por deslindrar os mistérios, deslindrar então aqui os crimes, através da influência deste Mr. Queen, este Mr. Queen é uma personagem que surge muito misteriosamente, e desaparece, aparece e desaparece muito misteriosamente, mas que acaba pela sua conversa, por encaminhar então este Mr. Qualquer Coisa, no sentido certo, aqui do, da resolução do caso. Eu dei 4 estrelas, eu achei que havia contos, que tinham pano, para ter ali mais algum desenvolvimento, mas eu não sou a maior fã de contos, portanto, é difícil também dar uma classificação maior, quando é um livro de contos, e foi então com este livro, que eu encerrei o mês de Março. E pronto, foi este então, o meu mês de leituras, não foi o melhor mês de leituras, mesmo assim, li 12 livros, não foi nada mal, mas o meu nível, o meu ritmo de leitura, está a diminuir, precisamente, pelo que eu já comentei aqui, por causa dos comboios, a questão do problema que houve, no caixo de Sodré, da subestação ter erudido, e portanto, só estão a circular, comboios, até Cascais, e que param em todas, e portanto, os comboios andam muito cheios, só ainda à tarde, tipo lata de sardinha, portanto, não dá, para ler, ainda era uma viagem de, se nós tem erro, cerca de 20 minutos, e que não dá, para aproveitar. Entretanto também, eu informo que, e eu não disse aqui, só disse no grupo do Discord, este mês de Abril, não houve nenhum livro escolhido, para o Clube de Leitura, Leio com a Tita, e não sei se Abril, se em Maio, aferá, eu preciso dar um tempo, isto está, muita coisa a acontecer, e está uma calçada aqui, todas as duas coisas, andam uma calçada aqui, um bocadinho de ansiedade, e portanto, para já, o clube fica em stand-by, não sei se falte para Maio, se falte depois, na outra altura, não sei, mas para já, tenho que estar a escolher um livro, não sei, eu não estou numa boa altura, e portanto, é melhor em stand-by. Mas pronto, foi este então, o meu resumo de leituras, 12 livros e idos, só dois chegados cá a casa, e nem assim, também não comprei, há livros, que eu quero muito ler, e quero muito comprar, o caso do último livro, da Christian Hanna, o último livro, da Célio Correia Loureiro, também, o Daniel Silva, que eu acho que já saiu, se não sair em março, o último da série, é um autor que eu gosto muito, mas para já, não vou comprar, enquanto também, visto as sobras, não terminarem, porque também é menos, ou menos, ter que meter em algum sítio, se calhar, depois de ter a biblioteca arrumada, pelo menos as tantas, todo arranhado, neste momento, o chão está colocado, mas ainda falta rodapé, ainda falta pintar, não sei o quê, mas pode ser que depois, de estar ali, pelo menos as tantas facias, posso sempre, pôr lá mais um ou outro livro, enquanto não se arruma tudo, mas para já, estou a controlar, nas compras, e pronto, digam-me, como é que foi o vosso mês de março, espero que tenham tido, um excelente mês, não só de leitura, mas também, de aquisições, ainda não consegui pôr vídeos, nenhum sem dia, do booktube, não estou a conseguir, e portanto, é isto, desculpem, e um grande beijinho, e até o próximo vídeo.